Art. 1029. Institui o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal e da outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inc. 6, alínea A, da Constituição, decreta. Art. 1º. Fica instituído o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, com a finalidade de promover atividades que dispõe sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com ética pública. 2º. Contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública. 3º. Promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública. 4º. Articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. Art. 2º. Integram o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal. Art. 1º. A Comissão de Ética Pública, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 99. Art. 2º. As Comissões de Ética, de que trata o Decreto nº 1171. Art. 3º. As demais Comissões de Ética e equivalentes nas Entidades e Órgãos do Poder Executivo Federal. Art. 3º. A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de três anos, não coincidentes, permitida uma única recondução. Art. 3º. A atuação, no âmbito da CEP, não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. Art. 3º. O Presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da Comissão. Art. 3º. Os mandatos dos primeiros membros serão de um, dois e três anos, estabelecidos no Decreto de designação. Art. 4º. A CEP compete, inciso I, atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministros de Estado em matéria de ética pública. Art. 4º. Inciso II, administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo a submeter ao Presidente da República medidas para o seu aprimoramento. Art. 4º. A B, dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas deliberando sobre casos omissos. Art. 4º. A B, dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto nº 1171. Art. 4º. Inciso IV, coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de gestão da ética pública do Poder Executivo Federal. Art. 5º. Inciso V, aprovar o seu regimento interno. Art. 6º. Inciso VI, escolher o seu Presidente. § 1º. A CEP contará com uma Secretaria Executiva vinculada à Casa Civil da Presidência da República, a qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da Comissão. Art. 5º. Cada Comissão de Ética, de que trata o Decreto nº 1171, de 94, será integrada por três membros titulares e três suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do quadro permanente e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão para mandatos não coincidentes de três anos. Art. 6º. É dever do titular da entidade ou órgão da Administração Pública Federal, direta e indireta. Inciso I, assegurar as condições de trabalho para que as Comissões de Ética cumpram suas funções, inclusive para que, do exercício das atribuições de seus integrantes, não lhe resulte qualquer prejuízo ou dano. Inciso II, conduzir, em seu âmbito, a avaliação da gestão da ética, conforme o processo coordenado pela Comissão de Ética Pública. Art. 7º. Compete as Comissões de Ética, de que tratam os incisos II e III, do art. 2º. Inciso I, atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores, no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade. Inciso II, aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1171, de 1994, devendo, a a submeter à Comissão de Ética Pública propostas para o seu aperfeiçoamento. b Dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos. c Apurar, mediante denúncias ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes. d Recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada, o desenvolvimento de ações, objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina. III Representar a respectiva entidade ou órgão na rede de ética do Poder Executivo Federal, a que se refere o art. 9. IV Supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas. § 1º Cada Comissão de Ética contará com uma Secretaria Executiva, vinculada administrativamente à instância máxima da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho, por ela aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições. § 2º As Secretarias Executivas das Comissões de Ética serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro permanente da entidade ou órgão ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento de despesas. Art. 8º Compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta. § 1º Observar e fazer observar as normas de ética e disciplina. § 2º Constituir comissão de ética. § 3º Garantir os recursos humanos, materiais e financeiros, para que a Comissão cumpra com suas atribuições. § 4º Atender com prioridade às solicitações da CEP. Art. 9º Fica constituída Rede de Ética do Poder Executivo Federal, integrada pelos representantes das Comissões de Ética, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do Art. 2º, com o objetivo de promover a cooperação técnica e avaliação em gestão da ética. § 1º Parágrafo único. Os integrantes da rede de ética se reunirão sob a coordenação da Comissão de Ética Pública, pelo menos uma vez por ano, em fórum específico, para avaliar o programa e ações para promoção da ética na administração pública. § 3º Os trabalhos da CEP e das demais Comissões de Ética devem ser desenvolvidos com serenidade e observância dos seguintes princípios. § 1º Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. § 2º Proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar. § 3º Independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos com as garantias asseguradas neste Decreto. Art. 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica, de direito privado, associação ou entidade de classe, poderá provocar a atuação da CEP ou de Comissão de Ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. § 2º Parágrafo único. Entende-se, por agente público, para os fins deste Decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira a órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta e indireta. Art. 12. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Setor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa. Art. 12. Pela Comissão de Ética Pública ou Comissões de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do art. 2º, conforme o caso que notificará o investigado para manifestar-se por escrito, no prazo de dez dias. Art. 12. Parágrafo 1º. O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. Art. 12. Parágrafo 2º. As Comissões de Ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e também promover diligências e solicitar parecer de especialista. Art. 13. Parágrafo 3º. Na hipótese, descende julgar juntados aos autos de investigação, após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de prova. O investigado será notificado para nova manifestação no prazo de dez dias. Art. 13. Parágrafo 4º. Concluída a instrução processual, as Comissões de Ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. Art. 13. Parágrafo 5º. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as Comissões de Ética tomarão as seguintes providências no que couber. Art. 13. Parágrafo 5º. Inciso 1. Encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. Art. 13. Parágrafo 5º. Inciso 2. Encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria Geral da União ou Unidade Específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto nº 5.480, para o exame de eventuais transgressões disciplinares. Art. 13. Recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir. Art. 13. Será mantido com chancela de reservado, até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas. Art. 13. Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do Órgão ou Entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Art. 13. Parágrafo 2º. Na hipótese de os autos estarem instruídos com o documento acobertado por sigilo legal, o acesso a este tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda. Art. 13. Parágrafo 3º. Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos as comissões de ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos lacrados e acautelados. Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada, é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência de procedimento investigatório. Art. 15. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor. Art. 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos referidos no parágrafo único do artigo 11 deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do Órgão ou Entidade, conforme o caso. Art. 15. Parágrafo único. A posse, encargo ou função pública que submeta à autoridade as normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses. Art. 16. As Comissões de Ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional, do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do Órgão ou Entidade, Art. 16. Que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Art. 16. Parágrafo 1º. Havendo dúvida quanto à legalidade da Comissão de Ética competente, deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Art. 16. Parágrafo 2º. Cumpre a CEP responder à consulta sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas, pelas demais Comissões de Ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, Art. 17. As Comissões de Ética, sempre que constatarem a posição ocorrência de ilícitos penais, civis de improbidade de iniciativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes, para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. Art. 18. As decisões das Comissões de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em emenda e com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública. Art. 19. Os trabalhos nas Comissões de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3, do Art. 2, são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na Comissão. Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas Comissões de Ética. § 1º. Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput, a Comissão de Ética adotará as providências previstas, no inciso 3, do § 5º, do Art. 12. § 2º. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo, para deixar de prestar informação solicitada pelas Comissões de Ética. Art. 21. A infração de natureza ética cometida por membro da Comissão de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3, do Art. 2, será apurada pela Comissão de Ética Pública. Art. 22. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas Comissões de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3, do Art. 2, e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, em caso de nomeação, para cargo em comissão ou de alta relevância pública. Art. 22. Parágrafo único. O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do Art. 11 deste Decreto. Art. 23. Os representantes das Comissões de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3, do Art. 2, atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá, em resolução própria, sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mistério. Art. 24. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do Órgão ou Entidade, aplicam-se, no que couber, as autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença. Art. 25. Ficam revogados os incisos 17, 19, 20, 21, 23 e 25, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1171, de 23 e 22 de junho de 1994, Art. 24. Os Art. 2º e 3º do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria a Comissão de Ética Pública, e os Decretos de 30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001, que dispõe sobre a Comissão de Ética Pública. Art. 26. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.